Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Thiago Leonardo, vou ensinar pra vocês como vocês podem puxar todos os áudios de uma sessão do Adobe Audition com apenas alguns comandos, ok? Na verdade, um comando só, tá? Então vamos supor que você tenha aí a tela igual a minha, cheia de áudio, tá tudo gravado, e perceba que aqui no início da faixa, né? No início da gravação tem um espaço em branco, aqui ó, tá vendo? Que não tem nada gravado, então quando a música for iniciar, ela vai iniciar sem nenhum som, muda, muda, né? Então pra isso a gente vai arrastar todo o restante da música pra que comece já no primeiro segundo a já tocar a música. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos dar Ctrl A, Ctrl no teclado, segura, e depois a letra A. Vai ficar tudo bem verde, verde musgo, e o que você vai fazer? Você vai utilizar o mouse, tá? Ele tem que aparecer com esse símbolo aqui, e você vai simplesmente arrastar. Vai vir tudo junto pro começo, tá vendo? Então no começo, no primeiro segundo, já vai iniciar a música. Vamos ver como estava antes e o depois. Vou dar um Ctrl Z aqui, pra gente voltar o que a gente tinha feito, tá? A gente vai refazer. Vamos ouvir aqui sem essa técnica. Então foram quase seis segundos de silêncio, porque não estava puxado o áudio, né? Então vamos refazer, como é que a gente faz? Vou desselecionar aqui. Nós damos Ctrl A. Vamos vir aqui com o mouse, esperar dar esse ícone e arrastar. Então no primeiro segundo, a música já vai iniciar. E aí, essa é uma dica pra você aí, praticar com as suas gravações no Adobe Audition. Um beijão pessoal, até o próximo vídeo. Um beijão pessoal, até o próximo vídeo. Um beijão pessoal, até o próximo vídeo.